Música São assim Todo tempo o coração leva pra saber O sinônimo de amar é sofrer O aroma de amor pode abrir os filhos É como ter mulheres e milhões de seres sozinhos Não só linda que casa descansa O sentido da vida é encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem dói machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte O amor é feito de paz O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o seu segredo Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar